o scope do que estar a fazer face de switch, porque o face de switch demora muito. Portanto, ele podia estar a tentar atirar o scope com o double scope. O gajo disparou para ele e o gajo pimba. O que é que queres que eu te digo? O homem estava quente, meu. É aquela cena de ou carrego eu ou ninguém carrega. Olha ele a dar à língua. Tu aqui percebes este tiro. Este tiro tu percebes aqui. Olha ele a dar à língua. Olha ali. Estás a ver? Tu percebes o tiro é aqui. A partir do momento em que vês o Fox a dar à língua, caga nisso, puto. Caga nisso. Não é? Lembra isto? Isto dizes tudo. Já vais levar no scopes e shot ganho shots e o que caralho e puta que pariu. Olhem para ele. O homem está a dar à língua ou o homem já está tudo fodido? Não. Não sei, Fadrin. Não sei se vou ver demos hoje. Se vir, sou capaz de ver uma dos dignitas, porque o pessoal vai querer de certeza. Já falamos. Vai, eu contigo, mano. Eu já te disse, mano. E repito, a cena é que o... Tenho um cabelo a Harry Potter. Olha, pois tenho. Ficou de fora do... Such English as advertised in title. It says English slash Portuguese, dude. It doesn't say only English. I do speak English. But you can just fuck off, if you know what I mean. Thank you. Portanto, seja como for aí acima. Já, foi o Dani. O Dani fez a cena, já. Vamos tirar do Fox, vamos meter isto, porque isto não é uma demo review do Fox, correto? Vocês queriam... Não, 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 nem tremo. Nem tremo. Estes gajos têm internet há duas semanas, no caso aqui estão. Como é que me dás? Não, não. Porra lá pessoal, com um beijo. Não, 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 não. Não, 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 não. Viram? Ah, eu tenho que olhar. Este tiro foi 180, não é? É este que estás a dizer. Pá, este tiro é completamente ridículo. Eu não sei se ele o ouviu sequê. Estava de glock, putz. O gajo estava de glock, mano. Levou um chapadão, mas o gajo estava de glock, mano. Tipo, alô. Ele estava de glock, mano. E aqui o Tenski, leva um, leva dois ali atrás. Perigou o matchmaking, que é bom para o pessoal saber o teu nível e o teu ranking no faceit. Se fores a nível de 6 para cima, já não precisas de meter o ranking no matchmaking. Ok? Ok? Portanto, cuidado com isso. Diz um enrabador de patos. Dora lá, desde que vejo a tua estribo, o meu pênis aumentou de tamanho. Agora, em vez de foder gorda, já consigo foder mesmo obesas, quase baleias. Muito obrigado por melhorares o meu desempenho sexual. E já trabalhaste também a precocidade das tuas relações. Aquele truque do pau-pó. Olha, ainda não morreu. Ainda não morreu. Oh, que caralho. Está lá, está lá. Quem é que disse lá? Mano, lá não é uma oposição no jogo. Faltava um gajo no Palace, que supostamente iam dois, estavam três na rampa. Quem é que disse está lá? Pensava que o Tinhas Morton, ódio. Parei de disparar para ele. Jesus. Estes gajos também não dá para separear para cima deles e o caralho. Isto é só rip, puto. Tem head. Tem head no meio. Tem head por 250 dólares. Zor, by the way, quando é que a tua casa está pronta para nos mandares umas nudes tuas lá? Não posso mandar nudes, mano. Não posso mandar nudes. É assim. As minhas nudes é assim. Eu não posso mandar nudes porque, como tu sabes, eu tenho mulher. E a minha mulher não me deixa mandar nudes. Percebes? Pronto, isso é logo assim. Diz que eu já sou muito charmoso e muito atraente e o caralho, e que não preciso mandar nudes, e que se eu mandar nudes é uma javardice do caralho e depois não pode ser, e o caralho, porque depois isso é... pode haver gente obcecada e o caralho. Portanto, eu não posso mandar nudes, a minha mulher não deixa. Correto? Mas eu também não posso mandar nudes porque o meu médico não deixa. Ok? O médico não deixa. Porquê? A mulher não me deixa mandar nudes às fêmeas, por exemplo, mas o médico diz que eu tenho que ter cuidado, por exemplo, a urinar em público e o caralho, estás a ver? Portanto, nos urinões eu tenho que ir sempre para o urinol do canto. Tem que fazer sempre longe, tem que fazer aqui. Longe, porquê? Porque se algum gajo, se algum gajo vê, este gajo pode vir a ter problemas psicológicos, pode ir, por exemplo, este gajo pode ter problemas, pode ir para Isis, estás a ver? Pode cometer suicídios e o caralho, jogar à baleia azul e o caralho, porque este gajo pode meter em causa, este momento na vida dele, pode meter em causa todos os princípios e tudo aquilo que ele achava que tinha de bom e não sei o quê. Portanto, o meu médico disse-me que, na verdade, eu tinha que ter muita responsabilidade em relação a quem é que espreita, percebes? Porque isto é nefasto para a minha vida de casal, percebes? A minha mulher não deixa, eu não tinha problemas, mas depois também é tal coisa, porque esta fia minha que está aqui pode partilhar os nudes, percebes? Portanto, é um risco que a gente depois não sabe onde é que isto podia ir, estás a ver? E o meu médico é que me aconselhou a isto por uma questão de educação e de postura, portanto, é um bem que eu faço à sociedade, estás a ver? Portanto, eu não posso partilhar nudes mesmo, mesmo depois da casa não posso. Um ato moralmente correto? Pá, depende da professora, sou muito sincero. Pá, se foi um cachalote, mais valia ter estudado. Agora, se a professora, na verdade, coiso, acho que fizeste bem, mano. Portanto, agora fica, é assim, um cachalote eu não ia lá. Agora reparem. Vamos ver se é esse com... Um grande abraço para ti, mano. Diz o... E 10 dólares para dizer isso, sem palavras, mano. O rei do dia, mano. Salse cheiro. Passei por um mocho a instalar os cascos para começar a jogar Xbox, feita de massa de kiwi, enquanto o Robocop dispara omeletes com uma antena feita com fio de cabelo de granito, enquanto os coldplay fazem uma festa dentro da boca da Manoel Moralhães. Mais um momento poético do salse cheiro. Eu vou começar a ler isto aqui, assim, porque pronto, na verdade, acho que já é merecido, né? Ok, ok, ok. Ok, ok. Como é, Beto? Porque eu tinha queilo ali. Está no jungle picado da velho peça e já está aqui. Está a 40 da jungle. Vem. A 40 da HP é o último. Uuuuui, esta filha da mãe joga-me muito. Está bem. Impresta-me só um bocadinho do teu aim, Stepa, só um bocadinho. Estou um violento nesta puta do servidor. Hummm. Hummm. Já é foda. Pá, isto não há palavras para isto, ok? Caga nisso, mano. A 34 da HP desde o início da roda ninguém dispara para ele. O gajo chega ali contra três jogadores deste nível com uma AWP na mão. Saca a capa do Tuanu ali na parede. Acho que era o Tuanu. Ele sabe imediatamente que isto lhe vai acontecer. Ele sabe. Diz Miguel. O Manel era muito rico. Tinha muitas padarias e gostava da Maria. Então ele foi falar com ela. Ó Maria, se adivinhares o número exato de padarias que eu tenho, eu dou tumo e fico com a outra. Que cena mais estúpida, Miguel. Eu essa nunca tinha ouvido, mano. Filha da puta de maior estupidez do caralho que foda. Foda-se. A primeira vez com uma gaja de 34 anos. Meu, é tipo... Nem precisas nem ter a primeira. É tipo, dá-lhe as chaves do carro, conduz. Pfff. Muito bom. Como é que é possível estar aqui 700 reais tudo direto, cara? São mongos, mano. Somos todos malucos, mano. Já alguém te caçou a espancar o Malaquias? Não. Não. Por acaso, não. A minha mãe ouviu-te a falar. Agora está tudo fedido. Respeito. Tem 16 e aos 14 o meu pai disse-me que era o meu pai autotivo. E eu chorei por saber que ele não era o meu pai. E porque não tinha pai biológico. Lê, porra. Vou stream. Um gajo tem a câmera. Estamos aqui todos juntos. Agora, aqui sozinho. A ver um jogo desta merda, vocês não têm noção. É cigarros atrás de cigarros. É vida e o caralho. É puta que pariu esta merda. Puta que pariu. Não podes falhar esse tiro. Filha da puta, não puxes agora. Filha da puta. Mas porquê que estes reais não têm o control? Mas que merda de setup é este? Mas porquê que nunca têm o control da banana? Mas caralho. Não há baller room push. Não há banana push. Mas esta merda é sempre 5 para 5. Mas que merda é esta? Onde é que estão as entries a defender? Caralho. Controlem a puta da economia. Caralho. O Fox não tem uma AWP a 17 rondas. Alô. Rubinho. Acorda para a puta da vida. Tchau.